Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição E a cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a faca Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a faca Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a faca Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a queixa Volta Rita que eu perdoa a faca Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Volta Herbert, não me deixa Eu digo ali Volta Rita que eu perdoa a faca Sena mulher, não me deixa Solta Rita que ela se espalda Volta Rita que eu perdoa a faca Volta Rita que eu perdoa a faca Olá Rouge jore, f Pearl jore termina